Oi, oi meninas! Hoje nós vamos fazer esse laço. Olha que laço super fofo, gente! Muito bonitinho, né? Esse laço aqui, ele é da Sari Laços, tá? Ela fez lá no canal dela, eu achei super lindo e fofo e resolvi fazer aqui pra vocês também. Muito lindo, tá? Dá uma passadinha lá no canal dela. Ela faz uns laços lindos. Então, vamos lá! Pra esse laço, nós vamos precisar do material. É fita métrica, prendedor de papel, alfinetes, um isqueiro e tesoura. Então, vamos fazer o laço. Pra esse laço, nós vamos estar usando dois pedaços de fita com 30 centímetros cada, tá? Aqui eu tô usando a fita número 9, tá? Fita de gorgurão número 9, de 38 milímetros. E dois pedaços com 21 centímetros cada. Tá? Pra base do laço. Vamos fazer o laço. Aqui, ó, eu vou estar marcando 12 centímetros. Aqui, ó, marco 12, coloco o alfinete. Tá bem certinho. Doze centímetros, ó. E vou fazer a mesma coisa no outro. Marco 12 também, que vai ficar um pro lado esquerdo e outro para o lado direito, tá, meninas? E aqui, ó, eu faço a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Medi 12 centímetros também. Tá vendo? Vai ficar um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Vamos montar. Então, aqui eu vou fazer esse lado aqui primeiro, ó. Lado direito. Fiz. Dobro assim. Ele é super prático de fazer super rápido, tá? E aqui, ó, eu vou segurar aqui na pontinha, que eu aperto aqui. Segura aqui. E aqui, ó, eu vou acertando, biquinha até em cima. E faço aqui assim, ó. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Vocês vem e fazem assim. Se vocês não estiverem entendendo, vocês voltam, voltam o vídeo e fazem de novo. Vocês vão entender, tá? E aqui eu prendo. Ó, vai ficar assim. Desse jeito, assim mesmo, tá? E aqui, eu já vou fazer para esse lado. Lado esquerdo, ó. Coloco assim. E faço a mesma coisa que eu fiz lá, tá? Certo. Venho, ó. Certo aqui. E venho até aqui. Vim que tá certinho. E aqui eu dobro. Seguro aqui. E vai ficar assim, ó. Não tem outra. Seguro aqui na pontinha, que não tem problema em cima, tá aberto. Ó, nós vamos fazer assim. Vai ficar desse jeito. Agora, vamos alinhavar. Meninas, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixa o like de vocês, tá? Compartilham. Se inscreve, você que ainda não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para vocês estarem recebendo as notificações. E aqui, eu vou alinhavando, ó. E aqui, eu venho aqui, ó. Não vou lá em cima, não. Venho só até aqui, ó. Onde eu tô marcando aqui. E pronto. Agora, nós vamos fazer esse lado. Segura aqui, ó. E aqui, eu começo aqui, ó. Não começo em cima. Vamos assim. Esse laço é super bonito, meninas. Ele fica bonitinho, tá? Não é um laço grande. É um laço pequeno. Mas é muito fofo. Muito bonito. Ele pronto. Ele mede 8 centímetros. É um laço pequeno, tá? Então, ele fica super fofo na engininha. E também no bico de pato. Aqui, ó. Puxo e arremato. Tá? Deixa eu mais força aqui. E agora, nós vamos fazer a base do laço. Tá? Primeiro, nós vamos colar. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele já tá quase pronto, ó. Quase pronto. Vamos soltar aqui. Soltar aqui, ó. Vai ficar assim. Agora, nós vamos vir aqui. Eu venho aqui. Eu tô colocando cola quente, tá, meninas? Se vocês quiserem tá colocando cola de silicone, também pode tá colocando. Mas a cola quente é super rápido. Então, eu prefiro. E ele não vai prejudicar o laço em nada. Aqui, ó. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui. E aqui eu venho, ó. E colo. Espero secar. Viu como ele ficou bonitinho? Então, vamos fazer a base. A base é 21 centímetros. Aqui eu passo meio centímetro. Ó, meio centímetro de cada lado, tá? O laço atrás, quando for alinhavar, não fica soltando, desfiando. Então, eu passo meio centímetro da marcação de cada lado. E alinhava, ó. Acertei aqui. Vou alinhavando. Esse laço é super fácil. É um laço base. É um laço para iniciante. Então, não tem erro. Então. Aqui, ó. Ó, faço a mesma coisa que eu fiz lá. Minha valinha lá. Aqui é só. Isso, tá pronto, ó. Rapidinho. Deixa eu ver aqui a pontinha, porque tá um pouquinho solta. E é isso aí, meninas. Eu fiz a base, ó. Já vamos montar o nosso laço. Tá, meninas? Convido vocês para... Estar me visitando lá no... No meu Instagram, tá? Que é o arroba meu arte. Com dois S no final. Tá? Me segue lá. Meu Facebook também, meu Lopes. Meu grupo de tiaras, meu Lopes também. E meu... Minha página no Facebook, que é a Ateliê de Tiaras. E aqui é só colar, ó. Certinho. Na marcação, para não ficar torto, né? E já está quase pronto o nosso laço. Gente, esse laço é muito fofo. Aqui eu tô usando... Um pedaço de fita. Aqui eu botei até maior, mas é menor, tá, meninas? Aqui, como eu já tô maior, eu vou ser cozinhar aqui. Vou dar um jitinho e já vou diminuir. É oito centímetros. É assim de fita com oito centímetros. Para o acabamento. Então, se vocês quiserem estar colocando... É... Para o acabamento, no meio do laço, pérolas. Fica super lindo também. Até porque agora eu não tenho pérolas. Colocar o miolo de pérolas. Ou então, com os trais, com a manta. Aqui eu não fiz, não coloquei nada. Porque também fica super bonitinho assim. Tá? Mas se quiser estar colocando, fica um laço um pouco mais caro, né? Mas fica bonito. Fica chique. Aí fica fofinho, né? Aqui, ó. O laço fica mais chique com pérolas. Você pode estar vendendo um pouco mais caro, né? Porque dá valor à peça. Aqui eu vou tirando o excesso. Aqui eu vou acertar aqui atrás o laço. Ó, vou acertando aqui. Ó, tá dando já o jeitinho atrás do lacinho. Pronto. Aqui nós vamos fazer o acabamento. Aqui eu vou fazer o biquinho, tá, meninas? Ó, vou cortar assim, ó. Cortei assim. Esse lado aqui eu vou virar pra trás e vou fazer a mesma coisa. Vou cortar em bico. Agora é só selar as pontinhas. Tá? Se quiser estar colocando a mantinha também nas pontinhas, fica super fofo. Eu vou colar e vou postar lá no meu Instagram, tá? Se querendo dar uma olhadinha, só dá uma olhadinha lá. Olha que fofura, como ele fica fofo. Muito bonitinho. Gostei muito de fazer esse laço, tá? Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado também. Muito fofo. Esse branco aqui, olha que lindo, meninas. Colocar numa tiarinha, fica lindo para um batizado. Olha que fofo também esse. Esse eu fiz cinza com um miolo dourado, prateado. E olha que bonito. Gostaram, meninas? Se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês, tá? Curtam e compartilhem. Se inscrevam aí, se você ainda não é inscrito. Não esqueçam de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Lembrando que vídeo segunda, quarta e sexta. Um abraço.